Se você precisa saber como ir bem em uma entrevista de emprego, esse vídeo vai te trazer as dicas de como se comportar e se comunicar de modo assertivo e assim conquistar bons resultados e crescer em sua carreira. E é isso, alegria! Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Edson Toshio, treinador de Programação Neurolinguística e de Oratória, ajudando as pessoas a transformarem a sua comunicação, seja ela em público, seja no 1 a 1, tanto online quanto offline. E pra isso, eu criei o método ARPA e o curso online Fala e Inspire Oratória com PNL. Se você quiser saber mais a respeito do Fala e Inspire, basta você clicar no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. E se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. E vamos para o conteúdo de hoje. Como ir bem em uma entrevista de emprego? Crescer em sua carreira. Ao longo dos meus quase 30 anos de trabalho, eu passei por vários processos seletivos e, claro, por muitas entrevistas. Errei bastante e assim a gente vai aprendendo ao longo do processo. E assim eu separei pra você 4 dicas fundamentais pra você ter sucesso em qualquer entrevista. Isso serve também pro processo seletivo como um todo. Dica número 1. Conheça bem o seu currículo. Você acredita que tem muitas pessoas que preenchem o currículo em vários sites, sabe-se lá quantas vezes, copiando e colando, mas na hora que você pergunta sobre uma experiência específica que está lá no currículo, elas travam. Elas não se lembram dos detalhes, não sabem como contar a história que fez com que elas concluíssem determinados projetos. Não tem noção de como mostrar o valor que geraram enquanto estiveram trabalhando em outras organizações. Esse tipo de situação pode gerar um constrangimento. Um entrevistador pode pensar que você está inventando aquela história e que só colocou aquilo no currículo pra tentar impressionar. Pai queimar o filme. Por isso, conheça bem o seu currículo. Lembre-se das principais experiências que você viveu profissionalmente e como isso gerou valor para os seus antigos empregadores. Por exemplo, resgate as lembranças de como você trabalhou bem em equipe. Que tipo de resultado você gerou com eles. Se você liderou um setor, aponte fatos que a sua liderança fez a diferença para os seus subordinados. Se estavam com problemas de reclamação com os clientes ou no fluxo de vendas. Como a sua criatividade ou a sua inteligência emocional contribuíram para solucionar esses impasses. Se tiver um percentual ou outros dados quantitativos, melhor ainda. Acrescemos 10,5% depois de 3 meses implementando essas ações. Aumentamos o índice de satisfação dos colaboradores em 34% em comparação com a última pesquisa feita 6 meses antes. Mas Toshio, eu não tenho experiência profissional. O que eu faço? Te entendo totalmente sem problema algum. O que você vai fazer é escolher experiências pessoais. Com sua família, amigos, com a sua vida escolar, religiosa. E onde você exerceu essas habilidades comportamentais que eu mencionei aqui. Você não notou quais foram essas habilidades? Suave, eu te falo agora. Eu disse sobre trabalhar em equipe, sobre liderar, ser criativo e ter inteligência emocional. E claro que essas são apenas algumas das principais habilidades comportamentais. Procure aí levantar essas informações da sua vida pessoal e faça a ligação de como isso ajuda você a agregar valor para a empresa. E para isso tudo, você precisa se preparar bem para conseguir falar naturalmente sobre essas experiências para o seu entrevistador. Essa parte da preparação, do treino em si, eu vou te falar em breve. Continua aqui comigo. Dica número 2. Conheça a empresa. Isso pode parecer até óbvio, mas é exatamente esse óbvio que a maioria das pessoas passa a partir. Para você conhecer a empresa, começa pelo site da organização. Leia e entenda qual é a missão da empresa, a visão que ela possui de longo prazo. Quais são os valores que ela considera mais importantes. Quando chegar nessa parte dos valores, avalia se eles são coerentes com os seus valores. Porque se forem maravilha, agora se não forem, é melhor você se perguntar se conseguiria trabalhar nesse local por um tempo razoável ou não. Às vezes não vale a pena porque a sua paz interior vai ser colocada em jogo devido a cultura ser bem diferente daquilo que você considera ser mais importante em sua vida. Além disso, procura conhecer os produtos e serviços que essa empresa oferece. Quais os diferenciais que ela apresenta, que clientes que ela atende. Se a empresa tem capital aberto na bolsa de valores, procura saber então quais são as últimas notícias veiculadas sobre ela. E os planos de expansão, por exemplo. Visitou o site? Parabéns! Agora verifica se a empresa tem canal no YouTube, assista alguns vídeos institucionais, analisa as obras que ela faz, toma conhecimento das ações que ela executa. Depois disso, vai pra página do Facebook e verifica os posts. O que eles publicam? Como eles respondem aos clientes? E faça a mesma coisa no perfil do Instagram da empresa. Anote aí as coisas que você achar mais interessantes e sobre o que você poderia inclusive mencionar durante a entrevista caso você tenha tempo e oportunidade pra isso. Podem ser coisas que batam com o seu estilo de vida, com a sua visão, com a sua forma de trabalhar, de liderar, de colaborar, de contribuir com a sociedade. O que vocês têm em comum? Conseguiu identificar o dress code deles? Como eles normalmente se vestem no dia a dia? Use isso a seu favor quando for na entrevista, se vestindo ali de forma semelhante, porque cria aquele rapor, entende? Aquela conexão. Claro, faz isso se você tem roupas do gênero, se não tivessem problemas. Vai no básico, bem vestido. Seja você homem ou mulher, e só alegria. Uma vez feito isso tudo, estude suas anotações e procura aí memorizar os pontos principais e se pergunte Por que eu quero trabalhar nessa empresa? Como eu posso ajudá-la a crescer ainda mais? O que eu mais gostei é saber mais sobre ela. O que eu fiz em minha vida profissional e pessoal que tem a ver com as práticas da organização? Essa última pergunta vai te ajudar a criar uma conexão entre você e a empresa e o entrevistador vai perceber essa sintonia. É o que pode fazer ela pensar Nossa, ela é a cara da empresa? Me diz aí, você já fez algum tipo de estudo assim antes de participar de uma entrevista? Coloca nos comentários, por favor. E vamos para a dica número 3 Preste atenção em suas redes sociais Saiba que é comum que os profissionais de recrutamento e seleção façam ali uma busca nas redes sociais para saber mais sobre você. A conta é sua, você posta o que você quiser desde que esteja, obviamente, de acordo com as políticas da rede mas se você quer ser empregado você precisa entender que se aquilo que você publica vai contra os princípios da organização esquece, eles não vão te querer lá. O que você posta mostra se você é uma pessoa tolerante ou não se você procura gerar polêmica e provocar as pessoas com seu ponto de vista se você é alguém que traz entendimento sobre assuntos específicos e, óbvio, se você contribui para o conhecimento da galera ou se simplesmente ficar postando fotos e vídeos de festas bebedeiras e baladas e não tem nada de errado nisso, a vida é sua mas analisa até que ponto essas postagens te ajudam ou te atrapalham conforme necessário, tira algumas delas do ar e pronto. E é claro que o entrevistador poderia usar uma de suas postagens para saber mais sobre a sua opinião pessoalmente e até verificar se você é coerente entre aquilo que você publica e aquilo que você fala E se você está gostando do conteúdo desse vídeo eu te peço para você deixar o seu like e lembrar de compartilhar com seus amigos porque quando você faz isso, você me ajuda a mostrar para o YouTube a importância desse trabalho e ele começa a recomendar para mais pessoas Obrigado! Dica número 4 Treine para ser você mesmo Essa é a parte da preparação, a parte do treino que eu te falei lá na dica número 1 Jamais tente ser outra pessoa para ver se assim você consegue a vaga Valorize aí a sua individualidade, a sua personalidade E é aí que vem o pulo do gato Para ser você mesmo, para mostrar o seu melhor, para ser natural, você precisa treinar É verdade, você precisa treinar para esses momentos em específico E eu te explico o porquê Porque o nervosismo e a ansiedade normalmente acabam surgindo nessas ocasiões Ainda mais se você nunca participou de entrevistas Ou se você participou de poucas delas E isso faz parte E se você deixar a emoção te dominar Simplesmente você não vai conseguir se expressar de forma natural Vai responder as perguntas de forma robotizada Sem aquela emoção Com os lábios, mãos e pés às vezes tremendo Isso vai te atrapalhar na hora de relembrar o que você precisa responder Vai dar aquele branco Por isso, você precisa fazer um bom preparo dias antes da sua entrevista E quando chegar o dia de tanto que você treinou As palavras, as emoções, elas vão fluir naturalmente Porque a sua mente vai estar bem preparada Agora que você entendeu o porquê Eu vou te explicar o como fazer isso Simule a entrevista em sua casa Pode fazer sozinho mesmo Mas se você tiver alguém para te ajudar e fazer o papel do profissional de RH É melhor ainda Imagina que você está chegando na empresa com pelo menos 30 minutos de antecedência Analisa se não pediram para você chegar antes disso, beleza? Assim você pode simular a sua saída de casa Quanto tempo vai levar para chegar no horário certo E use um GPS, o aplicativo de transporte público Para fazer essa mensuração Ah, e verifica se você pegou os documentos necessários aí Para não se atrasar também E agora que você chegou Ande com a postura ereta Olhar a frente Ombos para trás Peito levantado E pense como você vai cumprimentar a primeira pessoa que encontrar na empresa Como estará aí a sua expressão facial? Busca colocar um sorriso no rosto quando você for falar com alguém O que não quer dizer que você precisa ficar sorrindo o tempo todo Senão você vai parecer uma pessoa boba ou meio doida Da mesma forma, não fica com a cara fechada Porque isso pode fazer com que pensem que você está nervoso ou bravo E não se sente confortável em estar na empresa A expressão facial e corporal são peças cruciais em sua comunicação E vão mostrar se você é uma pessoa confiante ou não Se é arrogante ou não Se realmente deseja o trabalho ou não Tá entendendo agora por que você precisa treinar? Como que você aguarda ser chamado? Em pé ou sentado? Depende de quão cheio está aquele lugar Se você se sentar, busca ficar relaxado Mas não é pra ficar largado como se estivesse no sofá da sua casa Fica atento ao que acontece no local E mostra interesse pelo seu olhar e sorriso Se você ficar em pé Evita ficar andando de um lado pro outro Não coloca os pés da parede pra se apoiar Pelo amor de Deus Agora, chega o momento Em que te chamam pra entrevista Como você se dirige pra lá? Como está a sua postura? Ande calmamente E de forma firme Quando cumprimentar a pessoa a te entrevistar Aperte a mão dela com firmeza Mas sem querer quebrar a mão dela E evita ficar com aquela mão molenga Que parece um peixe querendo escapar da rede Sente-se E olhe nos olhos da pessoa Coloque emoção correta nas respostas Por exemplo, ela fala Bom dia! E eu falo Bom dia! E ela diz Tudo bem, Edson? E eu digo Tudo Para, né meu? Você também é assim no dia a dia? Não? Então por que deveria responder assim lá? Porque tá nervoso ou nervosa? Por isso mesmo que você precisa simular isso tudo várias e várias vezes Aliás, se você quer saber como ter mais confiança em si próprio em qualquer situação Eu deixei um vídeo aqui pra você assistir assim que terminar esse, ok? Tem cinco passos incríveis pra você turbinar a sua confiança Ah, e tem mais uma coisa Desliga seu celular Não é deixar um silencioso não Desliga ele mesmo E se por acaso você se esquecer e ele vier a tocar Não atenda Mostra que a prioridade é a pessoa que tá contigo E outra coisa Não invada o espaço dela Evite sair abraçando e agindo como se já fosse amigo há muito tempo Deixe suas mãos à mostra De preferência com as palmas sendo vistas Porque isso traz segurança pra quem está contigo E ela vê que pode confiar em você Pra isso, use gestos na hora de falar De forma moderada, mas use E claro, faça contato visual Responda olhando nos olhos do entrevistador E de tanto você simular, vai chegar uma hora Que vai ficar bem tranquilo e você vai saber se controlar melhor E claro, treine responder as diversas perguntas que o entrevistador poderia te fazer Se quiser saber mais sobre essas perguntas Faz uma pesquisa rápida no Google E anota de 10 a 20 delas E treine cada uma E veja como você as responde Então você verifica isso tudo Faz os devidos ajustes E treina de novo Encare a entrevista como uma conversa normal Onde a pessoa só quer saber um pouco mais sobre você E se tem como estabelecer essa relação Pra um ajudar o outro Nesse processo de trabalho E parafraseando o Max Geringer Se depois de ter feito tudo que era necessário E a empresa não te contratar Saiba que não é porque você não servia para a empresa É a empresa que não servia pra você Como eu digo Mude sua comunicação Mude sua vida Pratique essas dicas E se destaque da concorrência E lembre-se de se inscrever no canal E compartilhar com a galera Eu fico por aqui E muito obrigado pela sua atenção Pela sua curtida E eu te vejo no próximo vídeo Abraços e até mais